Oi, trouxa? Ah, você não é trouxa? Me desculpe. Você já assistiu o especial de comédia do Nego Di? É, o novo Overdose. Ah, muito legal. Arrasta aí pra cima, deixei o link. Se não arrastar pra cima, é porque é trouxa mesmo, viu? Ai, meu tiquinho. Alô, infernautas. Estamos quase chegando a 300, 300, 300 mil views do meu especial de comédia Overdose. Então, tu que ainda não assistiu, coloca o teu dedo aqui, arrasta pra cima. Deixei o link aqui do especial, tu vai cair direto, é de graça, tá no YouTube. É o meu show completo, meu DVD, tá muito legal. Se tu não assistiu, assiste. Se tu já assistiu, assiste não. Porque além de tu tá dando muita risada e sendo feliz, tu vai tá ajudando esse negrão aqui. Que você fala. Esse negrão aqui que tá sempre ocupado em gerar conteúdo, criar vídeo pra alegrar as casas de vocês, as famílias de vocês. Me ajudem, arrastem pra cima, vai ser muito legal pra todo mundo. Quem não arrastar vai ser assaltado, porra. Eu não tô de arreganho, tá? Quem não arrastar vai ser assaltado. Caralho. E quem não for assaltado vai pegar uma doença no cacete e no cu. Quem não tiver cacete. Tô brincando. Arrasta pra cima. O assalto é real. Quem não arrasta... Eu tenho uma relação de quem não arrasta e vai ser assaltado. Vem com meus pegos no flagra. Já dá-lhe um lambidão no meu cabeçote, né? Se eu não tinha visto, ó. Lambida de ladrão na minha cabeça. Se eu quero um neco de uva, né? Bem molhado. Não já tá tudo. Se eu quer um neco deus